Meu nome é Maria Célia, sobrenome Anjo da Guarda. As mãos que deslizam pelo tear não parecem ser de alguém que leva uma vida tão agitada. Tem que ter muita paciência. São cinco e meia da manhã e Maria Célia já está se arrumando para viajar 22 quilômetros e enfrentar mais um dia de trabalho. Destino certo ela tem. O que ela não sabe é o que vai encontrar pela frente no decorrer de todo o dia. Para muitos, um momento de glória vem acompanhado de luzes e holofotes. Mas para Maria Célia, isso tudo acontece ao som de uma sirene. Maria Célia trabalha como socorrista em uma base do Corpo de Bombeiros. E esse gosto pela profissão começou cedo. Maria conta que seu primeiro atendimento foi aos seis anos, quando ela quis socorrer a sobrinha recém-nascida. Tirei a faixinha do umbigo, fiz o curativo e enfaixei, troquei a fraldinha e tudo de novo. Minha irmã quase me matou, né? Lógico. Experiência que dura anos. Hoje, Maria segue uma rotina de trabalho bem corrida. Se a gente estiver lá em cima na base, pelo HD, ela chama. Ou se a gente estiver na viatura, pelo round. Positivo. TKS é caminho. Maria explica os procedimentos de primeiros socorros. Primeira coisa, manter o local isolado. Se ela estiver na estrada, por exemplo, ela vai sinalizar, chamar o 93, chamar o resgate. E não mexer na vítima. Não pode mexer na vítima de forma nenhuma. Mesmo com tantos imprevistos, coragem é o que não falta. É a minha vida. Sem isso daqui, eu não vou conseguir sobreviver. E não mexer na vítima de forma nenhuma.